Olá amigos, bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Disco Voador. Vocês sabem da minha paixão pelo rock progressivo e eu tô muito feliz de poder contar aqui hoje com Luiz Paulo Simas pra falar do disco Não Fale Com Paredes, lançado pelo módulo 1000 em 1972, ou seja, quase completando os seus 50 aninhos. Tô muito feliz de você ter topado, você tá aí em Nova York conversando com a gente, muito feliz mesmo, obrigado pela sua gentileza. Felicidade minha, é um prazer. Luiz, a gente sempre faz uma pergunta aqui pra iniciar, todos os convidados respondem a mesma pergunta. E eu queria saber de você o seguinte, quais foram os primeiros discos que você se apaixonou na vida? Na vida inteira? É, os primeiros assim, as lembranças mais antigas que você tem de disco. A mais antiga que eu me lembro de disco, na realidade, foi uma coleção de música clássica que meu pai me deu de áreas de ópera era dos seleções do Reader's Digest. Sim. Então tinha todas as áreas famosas, assim, de Madame Butterfly, e bababá, Sansão e Dalila, e tal, e eu me lembro que eu curti demais esse disco. Nossa, eu devia ter, que, 10 anos. Sim, essa pergunta é boa porque as pessoas sempre falam coisas assim de quando era criança, sabe? Muita gente fala de Beatles e tal, mas é bom quando a pessoa pega antes de Beatles ainda, né? É, Beatles pra mim já foi depois. Quando Beatles chegou, eu devia ter uns 14, 15 anos por aí. E como que o rock progressivo entrou na tua vida, Luiz? Você tá me conversando comigo mais sobre o Módulo 1000 hoje. Módulo 1000, na época, a gente não chamava de rock progressivo, porque foi antes da época que se chamou rock progressivo, né? Na realidade, a gente não chamava nada, a gente não tinha nome pro que a gente fazia, nem mesmo rock, sabe? Porque foi uma coisa que foi mudando, que foi, a gente foi se transformando, né? Eu posso adiantar um pouco da parte do Módulo 1000, como aconteceu? Eu fui o último a entrar no grupo. 69, não foi? Eu fui convidado porque eles, acho que chamavam Código 20, tinha outro nome, e era um grupo, assim, bem de baile, entende? Tocava repertório internacional, e tinha o Daniel, o guitarrista, a irmã dele era cantora, e tinha um vibrafronista, que era quase que o chefe do grupo, era o Wilson, tinha o baixista e o baterista, Candinho e Eduardo, tá? Eles pegaram um contrato em São Paulo com uma boate chamada Catraca, e era um contrato ótimo, porque pagava pra todo mundo um salário, e iam ficar morando nessa casa lá, e a boate era casa, a gente ia morar em cima, e isso aconteceu mesmo, e tocava todo dia na boate, morava em cima, um casarão, uma mansão de São Paulo, né? Na Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera, perto do Obelisco. E pra esse contrato eles precisavam de organista, senão não tinha contrato, não sei por que o cara exigiu que tivesse um organista. E eu tinha um órgão, um eletrocórdio, o meu primeiro órgão elétrico que eu tive, e eles souberam disso e vieram me chamar, e eu tinha, eu acho que eu já tinha saído, se eu não me engano, do grupo que eu tocava de Bossa Nova, agora quatro. E foi assim, bom, então você me perguntou como é que eu vim saber de música progressiva, eu voltei atrás porque não tinha ainda música progressiva. Então, a gente começou tocando música bem de baile mesmo, desde música brasileira até música estrangeira, passava por tudo, porque o Daniel gostava muito de Jimi Hendrix na época, a gente tocava Jimi Hendrix, Steppenwolf, a gente tocava Steppenwolf, mas também tocava Aquarius, aquela música, né? Sim. Aquarius e tocava músicas do Gilberto Gil, Milton Nascimento, era uma misturada de baile, né? E a gente tocava isso na catraca, nesse lugar. Aí foi se transformando o grupo, com o tempo saiu o Vibraçonista, saiu a irmã do Daniel e ficamos nós quatro. E aí eu fiquei dando força para a gente fazer música, e fazer música tipo rock, que a gente está tocando já, a gente já chamava meio rock, eu acho, a gente já falava que era rock, mas em português. E eu falei, não, vamos fazer música, vamos fazer em português, nossas próprias músicas, eu que dei mais força. E eu e o Daniel começamos a fazer, então, as letras e tal, e fazer música. Foi daí, e nessa época a gente, como eu dizia, não tinha nome para isso que a gente fazia, era rock em português, sei lá. Ninguém, quase ninguém fazia, né? Tinha poucos grupos naquela época que faziam. E aí, hoje em dia, eles chamam esse tipo de música, música psicodélico, rock psicodélico. A gente não chamava isso, a gente não tinha esse nome. E o rock progressivo mesmo foi acontecendo depois disso. Foi assim, talvez no final, nos últimos anos do Modo 1000, no finalzinho do Modo 1000, a gente já chamasse de rock progressivo, não me lembro agora. E depois mais com o Vima, que veio a época do rock progressivo. Aí era chamado rock progressivo mesmo, né? Sim. Entendi. Mas vocês, antes de gravarem o Não Fale Com o Parejo, vocês chegaram a gravar alguns compactos, parece até que com algumas músicas que vocês não curtiam muito, né? Tipo Ferrugem e Fuligem e a música curtíssima, né? E é verdade... Te pergunto o seguinte, é verdade que o Vitor Martins, que viria a ser um parceiro lendário do Ivan Lins no futuro, teve um papel decisivo nesse primeiro momento aí do Modo 1000? Teve, e nem é que a gente não gostasse das músicas, não. É porque esse trabalho... O primeiro... Não digo Ferrugem e Fuligem e curtíssima, não. Essas duas já eram bem mais tipo Modo mesmo. Acho que foi na época da Odeon que a gente gravou essas duas. Mas tinham outras, Big Mama e Gloriosa. São duas músicas que nós gravamos com o Vitor Martins. Ele tinha um parceiro chamado Sérgio Feine. Um ótimo músico também. E eles faziam um tipo de música que era mais brasileiro, mais de raízes brasileiras, com as letras do Vitor. E eles precisavam de um grupo, porque eles foram chamados para participar do festival no Rio, e tinha que ter um grupo. E a gente morava em São Paulo. Nós todos morávamos em São Paulo. Ficamos amigos, conhecidos. E a gente começou a fazer uma coisa junto, com a ideia que fosse criar alguma coisa junto, mas a gente não sabia muito bem o quê. Mas não era assim o estilo do Modo 1000, entende? Não era assim o estilo do grupo. Era uma coisa um pouco à parte. É isso. Então, Ferrugem e Fuligem veio depois, né? Porque parece que ela está numa coletânea, uma coletânea que até hoje é muito buscada pelos colecionadores, que tem Vocês, Som Imaginário, a Tribo, que era uma banda que tinha até o Nelson Ângelo. E a Joyce também era da Tribo. Sim, que vieram a integrar o Clube da Esquina depois um pouco. E Equipe Mercado, que é uma banda que também acho que acabou, não está mais por aí. Eu adorava Equipe Mercado. E aí essa coletânea virou uma raridade, né? O pessoal paga fortunas por essa coletânea. É um barato. Posições. Posições, exatamente. Posições. Posições. O que acontece é que nós estávamos na Odeon nessa época, aí a ordem agora eu não me lembro, mas nessa época nós estávamos na Odeon. Foi depois, sim. E a gente queria muito gravar um LP na Odeon. Mas o pessoal da Odeon era muito... Os diretores eram muito para trás, entende? Assim, muito... Não entendiam o que era rock progressivo, não entendiam o que era rock, não queriam nem saber, entende? Eles estavam muito voltados para Clara Nunes, que era a grande estrela deles. E isso é o pessoal da Odeon no Rio, né? E a gente não conseguia, então, convencer a eles de a gente gravar um LP lá. Então, a única coisa que a gente conseguiu foi gravar essas... Acho que a gente fez um compacto lá, esse compacto com o Vitor Martins, acho que saiu lá. E o Sérgio Fain, se eu não me engano. E essas duas faixas, Ferrugem e Fuligem, e qual é a outra mesmo que você falou? Curtíssima. Curtíssima. Ficaram parte do Posições. Aí, essas duas já eram bem o que a gente... Parte do que o Módulo queria fazer, sim. Nessa altura, vocês já tinham... Já faziam shows com alguma música que viria a estar no Não Fale com a Parede? Olha, você agora me pegou, porque agora eu estou confuso. Eu acho que o Não Fale com a Parede foi depois dessa época do Posições? Sim, sim, foi depois. Pela minha pesquisa aqui, foi depois. Então tá. Então, o que aconteceu é que a gente finalmente conseguiu gravar um LP, mas não foi na Odeon, foi na Musi Disque, pela Top Tape. Isso. Eu acho que a gente já devia estar fazendo, compondo aquelas músicas. Isso eu não me lembro mais. Eu não sei. Você se lembra exatamente como foram as gravações desse disco? Porque parece que vocês colocavam caixa de som no banheiro, né? Como coisas que o Deep Purple até fez, naquele disco clássico deles, que tem o Smoke and the Water, né? E parece que tinha um instrumento também que vocês inventaram, uma espécie de TalkBox, chamado... A gente ouviu falar o que era um TalkBox, mas a gente não tinha como comprar. A gente não tinha como comprar uma TalkBox mesmo, né? Sim. E eu entendi como é que era. Quer dizer, a TalkBox, basicamente, era você tocava um instrumento, o som do instrumento tinha que ir dentro de uma coisa que tivesse um alto-falante, e aí ele saía, aquele som saía por um tubo. O som do instrumento, quer dizer, digamos, o órgão, eu estou tocando o órgão, ele entra pela caixa que tem um alto-falante, do alto-falante tem um tubo, e o som do instrumento sai na beira daquele tubo. E se você puser o som do instrumento na boca, com a forma da boca, você modifica o timbre do instrumento, fazia como... E você vai tocando as notas, as notas vão saindo com aquele som transformado. E aí você capta aquilo com o microfone. Bom, como a gente não tinha dinheiro para comprar um TalkBox mesmo, aí eu resolvi fazer uma, porque a ideia não era tão difícil, né? Só que era um TalkBox meio grande, né? Porque aí eu tinha que pegar um alto-falante, botar dentro de uma caixa, daquela caixa tinha um funil, do funil saía um tubo, do tubo ia para a minha boca, era assim. A gente fez isso. E tinha um outro também, uma caixa lésbio. O sonho da minha vida era ter, tocar órgão com a caixa lésbio. Não sei se todo mundo sabe, caixa lésbio é um alto-falante para órgão que é rotativo. Então, o som fica rodando e o som faz aquele som. Que dá um som maravilhoso para órgão, entende? Órgão sem caixa lésbio é outra coisa. E eu sempre sonhei com aquilo. Então, também fiz uma caixa lésbio, que era você pegar um alto-falante, de novo com... Espera aí. O alto-falante... Aí tinha que comprar cornetas também, de som. Sim. E o som ia pelas cornetas. Essas cornetas rodavam. Agora, eu não tinha nem capacidade, nem a básica, eletrônica, de fazer um motor. Eu não sabia como fazer isso, um motor para rodar aquelas cornetas, entende? Então, ela ficou sendo uma caixa lésbio manual. A gente botou ela no banheiro e um roading, um ajudante do grupo, ficava lá rodando, os alto-falantes, entende? Assim, durante a gravação. Mas saiu. Você se lembra de mais alguma história, assim, inédita, assim, de alguma dessas gravações, das composições? Como é que era esse pré-lançamento do disco? Olha, eu não me lembro realmente muito. Eu sei onde é que era o estúdio, o estúdio da Nanalapa, numaquela ruazinha que sai ali dos arcos e entra assim atrás, esqueci o nome da rua. E era um estúdio de... Acho que era quatro canais, que era uma coisa já avançada. Tinha um técnico meio maluquinho. Acho que é só isso que eu me lembro. Eu não sei, eu não me lembro como que a gente fez mais das músicas, eu não sei muito bem, não. Só sei que quem conseguiu tudo isso foi o Ademir, né? Sim. O disco jockey Ademir, porque ele... Eu acho que o contato do Ademir saiu pelo Marinaldo Guimarães. Marinaldo Guimarães era uma figura super importante naquela época. não só para o nosso grupo, mas para outros também. Ele era um empresário de grupos, né? Empresário era essa palavra assim, mas se hoje em dia usado para empresário quem é dono de empresa, não é nada disso, não. Empresário de contratar, arranjar bailes para os grupos, arranjar shows para os grupos. Mas o Marinaldo era de uma cabeça diferente, porque normalmente todos os empresários daquela época eram assim, queriam que arranjar shows para os grupos e ganhar dinheiro e fazer, sabe, business mesmo. E a cabeça do Marinaldo era outra coisa, ele queria criar produção, ele queria que a gente fosse um grupo super de vanguarda, ele adorava coisas mais de vanguarda, e foi muito importante mesmo para a gente. E ele deu uma força danada. e ele foi quem fez o contato com o Ademir, e a gente passou, eu acho que foi ele, e a gente aí começou a ficar conhecido, o Ademir gostava do nosso trabalho e tal, e o Ademir era esse disco jockey que fazia bailes nos subúrbios e tudo. E ele foi que teve o contato com a Top Tape e não sei como que ele conseguiu convencer o dono da Top Tape de bancar o nosso LP. eu não sei que história que ele contou para o cara, porque o cara não sabia, tinha a menor ideia do que a gente tocava, entende? Ele deve ter falado, ah, é um grupo avançado que ainda vai ser super popular entre os jovens e tal, e aí fizemos, ele bancou esse LP com capa tripla e... Sim. Vocês estavam ouvindo o que nessa época, mais ou menos, que tem influenciado o som de vocês? Deixa eu ver o que é que eu me lembro. Bom, eu já falei Steppenwolf, Jimi Hendrix, Grand Funk Railroad, o que mais? Eu estou falando assim dos grupos de rock, né? Qual aquele grupo que John Lourdes tocava? Deep Purple. Deep Purple, é. Eu acho que eram esses na época, porque ainda não tinha nada de Emerson, Lake & Palmer e Essence, não existia ainda, né? Sim. Foi, foi, então, ainda, ainda iam começar. Sim. Eu acho que eram esses, mas, e da minha parte, música brasileira que está na minha cabeça também, entende? Milton Nascimento, Gilberto Gil, Tropicália, sabe? A gente gostava de Tropicália, entende? Gostava. Mutantes, etc. Vocês abrem o disco com uma faixa logo em latim, né? Que é a Turp Est Cine Crine Caput. É, isso foi ideia minha. Queria fazer uma coisa diferente, né? Ser origem. Mas é porque tem a ver com a gente, porque Turp Est Cine Crine Caput em latim, foi uma frase que eu achei não sei aonde, entende? Eu estudei latim, porque eu estudei em colégio de Santo Inácio, entende? Mas eu não falava latim, imagina, estudei, mas estudei, né? E eu li isso em algum lugar. Isso quer dizer, é Turp uma cabeça sem cabelos. Turp Est Cine Crine Caput. Porque, na época, ser cabeludo era um problema, entende? Ter cabelo grande, era um problema com tudo, com a sociedade, com a polícia, com tudo, né? Então, a gente resolveu falar isso em... A letra é curtíssima, não tem quase nada, né? Mas vocês chegaram a ter algum problema com a polícia, com a censura, na época? Eu acho que foi cedo demais para ter problema com a censura. A censura começou a ser mais ativa depois. Eu li que teve uma história num show, acho que em Juiz de Fora... teve naquela música, o Vitor teve com a letra dele colírio nessa paisagem. E aí depois a gente tem a faixa espelho, né? O que você lembra dela? Espelho! Não sei, essa letra do... Acho que a letra... Eu acho que essa letra é do Daniel. Ah, não me lembro muita coisa não, só que eu e Daniel cantamos em voz aguda, terça, assim, lá pra cima, né? E também tem uma outra música com um nome complicado, né? Que é Len Ed Ekalg. É, isso aí também foi ideia do Daniel. É glacê de mel, ao contrário. Sim. É. Também não sei. Não sabe por quê. Olha, as coisas não tinham muita explicação naquela época, não, viu, né? A gente queria fazer uma coisa que ninguém tivesse feito antes. Sabe? Vocês chegaram a tocar esse repertório na íntegra, nos shows dessa época? Ah, sim. Tocamos, provavelmente tocamos, é. Tocamos. Existe alguma gravação que você se lembra? De show? Não. Acho que não. Não. O que a gente tem em gravação é mesmo o LP e esses compactos, essas partes de compilação. Eu me lembro do show, assim, do show. Um dos shows que eu me lembro mais foi o show no Teresa Raquel, Teatro Teresa Raquel. ali em Ipanema. Sim. Porque o puro ideia do Marinaldo, empresário, né? E das pessoas que trabalhavam com ele também. Teve todo um visual, assim, muito especial, né? Quer dizer, o Teresa Raquel, naquela época... Não, não foi o Teresa Raquel, não. Estou falando errado, né? Nada de Teresa Raquel. Era um cinema. Tem outro nome agora. Puxa. Teresa Raquel é um Copacabana, né? É. No Ipanema tinha, acho que, o Teatro da Praia, alguma coisa assim, que o pessoal fazia muito show lá, não era isso? Eu acho que foi Teatro da Praia, sim. É, Teatro da Praia. Porque ali também virou um cinema, ou era um cinema depois. Uhum. Enfim, foi Teatro da Praia. É, porque o Teresa Raquel foi parte do Vima, né? Que fez muito show lá. Não, Teatro da Praia. E teve um visual muito incrível, porque lá sempre começava o filme com uma cortina, né? O teatro tinha uma cortina daquelas grandes, assim. E, então, quando abri a cortina, eles projetaram o Leão da Metro antes do nosso show. E tinham colocado, na audiência, tinham colocado vários manequins sentados entre o público, né? Se dizem essas coisas malucas, assim. E foi um show interessante lá. E eu acho que, pela primeira vez, eu devo ter tocado com o meu sintetizador lá. Eu já tinha um sintetizador na época. E aí você levava sintetizador, Hammond, caixa Leslie, levava tudo isso para o palco? Não, lá não tinha muito equipamento ainda, não. Isso aí foi mais... Na época do Vima, né, que começou a ter mais equipamento. Eu não tinha... É, talvez essa caixa... Não, essa caixa Lesliezinha, eu acho que eu só usei ela mesmo na gravação. Eu acho que eu não usei lá, não. Era pouca coisa. Eu levava o meu eletrocorde. que cada um de nós tinha sempre dois tremendões de anini, porque eles prefavam tanto que a gente não podia ter um só. Só tocava com um, mas ficava o outro lá de reserva, porque o fusível queimava no meio do show. Aí a gente resolveu que cada um tinha que ter dois. E a banda fazia algum cover, assim, de outra banda durante esses shows? Parece que vocês tocavam Communication Breakdown, Led Zeppelin, alguma coisa assim. Nos shows, eu não sei se a gente fazia, não. A gente fazia isso quando tocava... Em São Paulo, a banda... Já como o Módulo 1000 mesmo, a gente fez muito baile, né? E nesses bailes, a gente tocava tudo, né? A gente trazia tudo, que eu diga. É muito cover também. A gente tocava uma música da... Que era cantada pela Janis Joplin. Eu esqueci como é que era, mas que tinha um vocal, assim, Não, peraí, isso era Led Zeppelin. Isso aí era Led Zeppelin. Led Zeppelin. É mesmo Led Zeppelin. Tô confundido um com o outro. Enfim, a gente tocava isso, tocava... É. Mas nos nossos shows, acho que não. Acho que a gente começou... A gente tocava só música autoral. Sim. E, Luiz, você se lembra exatamente como que foi feita a capa do disco? Porque esse acabou ficando também um disco muito raro. Para o pessoal que está ouvindo, vou dar uma rápida explicação. Ficou um disco muito raro. Uma edição original desse disco custa uma pequena fortuna. Mas é uma capa, assim, muito simples, com a frente da capa escrito Não fale com paredes, módulo 1000. Mas quando você abre ela em três, tem uma imagem toda psicodélica ali, né? Uma coisa bem viagem. Você se lembra de vocês escolhendo essa capa, decidindo, conversando sobre essa capa? Eu só me lembro que quem fez foi o Wander, o nome do cara que fez. E a ideia da capa teve a ver... Foi ele que deu essa ideia, né? Não sei se ele e o Daniel conversaram sobre isso. Eu não participei tanto assim, não, de ideias, entende, da capa. E eu não sei nem o que realmente significa a capa, entende? É uma coisa... E esse título, de onde veio? Não fale com paredes. Ah, esse tipo veio, esse título veio... A ideia, eu não sei quem deu a ideia ou como surgiu essa ideia, mas é uma coisa que a gente sentia mesmo, que a gente estava falando, mas que muita gente não entendia o que a gente queria dizer. A juventude, em geral, entende? Essa falta de comunicação entre juventude e os mais velhos, né? É uma ideia de assim, ah, não perca tempo falando para quem não está querendo ouvir. Talvez isso, entende? Entendi. Talvez fosse essa a ideia. E, Luiz, a gente sempre faz uma outra pergunta aqui. O episódio de hoje é sobre o Módulo 1000, né? Então, eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Muitas pessoas ainda vão atrás desse disco, colecionadores, sabe? Houve várias reedições aí pela Europa, né? Através dos últimos anos aí, em vinil, CD. Mas muita gente ainda está atrás do disco original, muita gente gosta da sonoridade, muita gente cultua esse disco. E eu queria te perguntar justamente o seguinte, 49 anos depois, a que você atribui isso? Por que você acha que esse disco atravessou esses 49 anos despertando interesse? É, isso aí eu não sei, não. Olha, é engraçado. Eu aqui, nos Estados Unidos mesmo, toco, às vezes, quer dizer, nem sempre, mas, de vez em quando, eu toco choro, né? Mas não é a minha cor, não é a minha, assim, o meu estilo. Mas, de vez em quando, eu toco e toco com uma americana que toca mandolim, pandolim, mas aqui chama-se mandolim, né? Muito bem. E ela sabe que eu fui do... que eu tive essa história de rock no passado e tal. Há um certo momento, ela comentou com o filho dela, ela mora longe, mora em Rhode Island, perto de Boston, né? E ela comentou com o filho dela e falou, ah, o Luiz, ele tocou em rock no Brasil, e o filho perguntou, ah, é? Tocou com quem? Ela falou, ah, um grupo chamado Módulo 1000, ele ficou alucinado, com o Módulo americano. Então, ele, Módulo 1000, ai, eu quero falar com ele, e tal, aí, depois eu estive conversando com ele, até dei um disco pra ele, não do original, que eu não tenho original nenhum, mas eu dei um desses discos da edição alemã que eu tinha, né? Que eu tenho comigo ainda alguns. E aí, ele me falou, ah, eu gosto disso porque eu gosto do som, assim, bem, como se diz, não gosto de coisa de som digital e muito, eu gosto, assim, mais cru mesmo, uma coisa, assim, mais de vinil, gosto de... Analógico. Analógico, é, exatamente. Em termos da música mesmo, eu acho que é muito diferente do que qualquer um faz hoje em dia, né? Eu mesmo, falar a verdade, depois que eu parei de tocar com o Módulo 1000, que a gente acabou e tudo, e passaram-se os anos, eu fui tocar com o Vimana, e depois fui tocar, voltei a tocar mais música, mais de raiz brasileira e tal, eu me desinteressei pelo som do Módulo naquela época, porque, pra mim, era, assim, uma coisa muito básica, entende? Baseado em poucos acordes, eu fiquei mais muito no mundo da harmonia, entende? De outras coisas. E hoje eu já olho com outros olhos, entende? Eu já consigo ouvir e até curtir mais do que eu... Mas passei um tempo sem curtir muito, entende? Assim, ah, isso era muito básico, entende? Então, eu acho que as pessoas gostam, ouvem, porque era uma coisa muito original na época e muito diferente do que se faz hoje, entende? Mesmo se for pensar, qualquer grupo de rock brasileiro, não tem nada igual àquilo, é muito diferente, porque os grupos de rock brasileiros que eu conheço, pelo menos, eu não conheço muito, não, mas que eu já ouvi, né? São canções para tocar em rádio, entende? Com uma letra bem definida, é o estilo, como é, entende? Tem vários estilos diferentes, vários grupos diferentes, mas todos mais ou menos nesse padrão, são canções, blá, 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 e o módulo 1 é uma coisa meio maluca, que a gente não tinha, sabe? Tu o PS, Cri-ne-capo, tu entende? Que fica tocando e repetindo o mesmo padrão um tempão e vai improviso, as formas das músicas eram... E a gente não estava pensando em tocar em rádio, entende? Não estava pensando em vamos fazer música de três minutos, vamos fazer assim para... Não tinha pensamento nessa ideia. E eu acho que isso agrada as pessoas hoje. Puxa, isso é uma coisa bem diferente, né? Acho que é isso. É. E depois disso, depois que saiu o Não Fale Com Paredes, depois que veio toda essa repercussão, a banda nunca mais fez nenhum material assim de estúdio? Você acha que é possível ainda alguma coisa do módulo 1000 ter em arquivo? O que você acha? Não, eu acho que não... Eu acho muito difícil. Eu acho impossível, não tem nada, porque não tem nada gravado a não ser alguém possa ter gravado no cassete alguma coisa que eu não conheço, mas o que está gravado é isso aí que as pessoas conhecem, entende? Não teve nada gravado em ensaio. O Daniel, antes de falecer, ele fez... Ele começou a fazer um álbum dele, né? Eu não sei se ficou terminado, eu não sei o que aconteceu. E ele também tocou algumas coisas com o Módulo 1000, mas eu acho que eram reedições... Então, as mesmas músicas, entende? Com outros elementos ele chamou. Entendi. E aí, Luiz, alguns anos depois do lançamento do Não Fale Com Paredes, você foi o integrante do Vima, né? Outra banda que tem traços de rock progressivo, apesar de o único disco oficial que vocês lançaram, o Compacto, ter uma aproximação até com outros estilos. Como é que foi o teu tempo no Vima, né? Conta um pouquinho pra gente aí, por favor. É só pra frisar mesmo isso que você falou, o único gravação que saiu, foi lançada, é um compacto que realmente não representa o estilo do grupo. Então, é muito estranho porque as pessoas nunca ouviram o Vima. O que elas ouviram é uma gravação. Nós tínhamos um LP que não foi lançado. E esse LP, ele foi tocado na rádio JB, se não me engano, num programa. E eu me lembro da gente gravando isso num cassetezinho em casa, ouvindo de um rádio, entende? E essa gravação, ouvindo de um rádiozinho de pilha, gravada num cassete, é essa que roda na internet, que as pessoas ouvem, entende? o som é assim, não dá para ouvir direito, entende? Sim. E ouvem também o único vídeo que tem do grupo, que é no Hollywood Rock, a gente tocou nesse festival Hollywood Rock, e tem aquele vídeo que é um som também terrível, foi alguém que estava na plateia, que estava filmando aquilo, assim, no escuro. e, por exemplo, naquela música, a música Perguntas, foi antes do hit entrar, e o Lulu que estava cantando, coitado do Lulu, porque não tinha monitor no palco, entende? Então, se você tocar rock sem monitor, sem estar se ouvindo, cara, ele desafinou, é horrível, é um registro, entende? Mas é, então, eu sinto pena que as pessoas realmente que não viram ao vivo, nunca ouviram o som do grupo, então, pessoas hoje falam, algumas falam, pô, que grupo horrível, porque estão ouvindo uma música que não está, não estão ouvindo mesmo, entende? Aquele contacto não representa o que vocês eram, não é? Não, o contacto de um lado, quer dizer, eram partes da música do Vímana, mas o Vímana era um grupo bem eclético, então, eles tinham várias facetas, então, essas duas músicas, uma era, de um lado, chama-se Masquerade, era em inglês, com o Hit cantando ainda em inglês, e eu tocando um piano meio Elton John, meio não sei o quê, meio classe, meio clássico, assim, e o outro lado é meio um, não sei, um funk rock bem simples, bem comercial, mas, mas realmente tem, a gente fazia outros tipos de música que eram mais, de certa forma, mais interessantes, mais, é, ousadas, é. E não tem nenhum registro profissional disso, assim, a não ser essa fitinha cassete? Não se sei, não sabe, não sabemos, porque existe esse LP, existiu esse LP que foi bem, foi gravado, não foi super bem mixado na época, era um americano que estava, Don Lewis, o nome dele, acho que era, que era o engenheiro de som, que não sei porquê que ele estava ligado ao estúdio Level, que depois virou som livre, e ele que estava gravando e foi, eu acho que foi razoavelmente, razoavelmente, bem gravado, mas nunca chegou a ser bem mixado, e, e eu não sei, ninguém sabe onde está esse Master, o que que aconteceu com esse Master, houve, há um rumor de que o Lulu conseguiu esse Master e escondeu ele ou jogou fora, fez alguma coisa, porque, depois que o Lulu ficou famoso, a carreira dele, ele perdeu o interesse no Vima, não tinha mais interesse, e, acho que foi isso, não sei, não, mas isso é um rumor, não sei se isso é verdade, não, não pode ser nada disso. Você também está presente num outro grande disco de rock progressivo do Brasil, que é o disco lançado em 1973 pelo Terço, né, você está numa música chamada Amanhecer Total, que é um épico de quase 20 minutos, né, ou seja, um dos pilares do rock progressivo são essas suítes longas e você está numa delas, o que que você se lembra dessa gravação? Cara, eu não me lembro nada, desculpe, eu já tenho 73 anos, não me lembro nada, passo na minha memória, eu me lembro, eu sei que eu gravei com o pessoal do Terço, eu sou muito amigo do Vinícius, especialmente do Vinícius, porque ele morou aqui muito, morou aqui em Nova York também, mas dos outros também, mas eu não me lembro, rapaz, eu me lembro, eu tenho que ouvir melhor isso para ver o que que eu estava fazendo lá, que tipo de, como eu toquei lá, eu acho que eu toquei órgão, e provavelmente sintetizador também, não sei, mas eu não me lembro, eu gostava muito do Terço, é um grupo que eu gostaria. Esse disco é genial, é espetacular, tem coisas lindas nesse disco, e por isso até que eu te perguntei. Um outro episódio que eu fiz aqui no disco Voador, já há uns três meses atrás, foi com a cantora Luísa Maria, e ela se lembrou do primeiro disco dela de 1976, que você também tocou, tocou órgão lá, e é um disco que hoje também é procurado, sobretudo no Japão, porque tem uma constelação ali de músicos, tem você, tem o Sérgio Dias, tem... O Patrick Morales também não tocou nesse disco, não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tocou, é. E ela foi descoberta pelo Jim Capaldi, do Traffic, então assim, é um disco que ficou muito cultuado também, e você está lá. É outro que eu tenho que ouvir bem também para ver. Antes que eu me esqueça, eu queria falar uma coisa aqui no podcast. Por favor. Que é sobre o trabalho que eu faço atual, que é mais voltado para a música de, digamos, de raiz brasileira. Tudo é raiz brasileira, rock também, mas enfim, eu só quero dizer que eu tenho essa informação do rock que não sai de dentro de mim, então o que eu faço tem essa informação e tem esse elemento também. Então, por exemplo, no CD que eu gravei, que eu considero que é o mais expressivo do que eu sou, é um CD chamado Cafuné, e tem uma música nele, por exemplo, chamada A Chama. E essa música, essa música é progressiva, sabe? É uma música com letra em português, eu cantando também, mas ela é super instrumentalizada, entende? Com vários instrumentos aí. quem tiver a oportunidade de ouvir, pode ir no Spotify, porque tem no Spotify também, chama-se A Chama, e vai ver o que tem de influência progressiva nessa música, é uma música longa também, cheia de... Sim. E você está fazendo shows, você está gravando, quais são seus projetos agora, para quando finalmente a gente se livrar da pandemia. É, eu, no momento, nesse momento, imediatamente agora, eu estou muito focalizado em mudança, porque eu estou me mudando, nós estamos, vendemos nosso apartamento onde a gente mora, eu e minha esposa, aqui em Manhattan, e a gente está se mudando para um apartamento alugado, em Manhattan também. Não me sai daquela, é um processo complicadíssimo aqui, você vender e você alugar aqui é uma dor de cabeça que você nem imagina. Muito papel, muito, muita exigência, experiência. Então, eu não estou marcando show, não estou pensando, eu quero passar essa fase, mas eu tenho algumas coisas marcadas, eu tenho, por exemplo, semana que vem, eu toco no, tem uma série no Bryant Park, Bryant Park, aqui perto da minha casa, e é uma série fantástica que eu toco todo ano, e é só para piano, piano solo, e eles têm um piano no parque, que é incrível, porque não é um piano acústico, é um piano digital, mas fantasiado de acústico. Sim. Então, você olha para eles e pensa que é um piano acústico, mas é um piano digital. E são duas horas todos os dias da semana, segunda a sexta-feira. Quem quiser ouvir, vai poder ouvir, porque eles vão passar na internet, tem um site deles, vai no Bryant Park, lá, vê o site, e eles vão ter transmissão. E isso é uma coisa que eu vou fazer, então, tocar todos os dias da semana que vem, de meio-dia e meio às duas e meia, é a hora do almoço aqui, e é um show, entende? As pessoas ficam sentadas na frente, todo mundo assistindo, é mal barato, toca o que eu quiser lá, não tem... depois eu tenho um duo com um super guitarrista brasileiro chamado Wesley Amorim, e nós dois temos um duo, o nosso Simas e Amorim duo, e nós tocamos muito antes da pandemia, agora nós demos uma parada por causa da pandemia, mas vamos fazer o nosso primeiro show em setembro, no meio, acho que é dia 13 de setembro, se eu não me engano, em Beacon, é uma cidade longe daqui, mas num centro cultural maravilhoso, e em outubro eu toco em Princeton, são essas três coisas que eu tenho na minha cabeça agora, que eu tenho marcado, quando passar a academia e eu me mudar, acabar de mudar, eu vou poder pensar em marcar mais coisas, por enquanto são esses projetos. Maravilha! Luiz, eu queria te agradecer muito, muito, muito por você ter topado voar aqui no disco Voador comigo, prazer é meu. Eu fico muito feliz quando eu consigo falar com uma pessoa que tem a ver com esse universo do rock progressivo que eu amo, enfim, adoro contar essas histórias e adoro que vocês participem comigo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Até a próxima aí. Até mais, tchau, até logo pra todo mundo. tchau. tchau.